E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, jogo lindo, jogo maravilhoso, jogo que eu estou apaixonado, jovens. Hoje vamos jogar com a linda, com a maravilhosa da D.Va. Qual que é o negócio da D.Va? O que que é irado na D.Va? A D.Va tem um robozão, certo? Então a D.Va, quando você começa com ela, toda rodada, ela é tanque. Ela tem que ex-divida um robozão com uma torreta que não precisa recarregar e não precisa resfriar. É só segurar o botão de tiro, viado, ó. E é um tiro de 12, né? Não é um tiro de metralhadora, né? Então ele é um tiro de 12. Quando o robozão morre, né? Então o que é esse robozão aqui que eu estou? Quando ele perde os 500 pontos de vida dele, a D.Va dropa do robô, fica rápida pra caralho com uma metralhadorazinha. Uma das duas metralhadorazinhas da Tracer, digamos assim. Boa pra caralho, rápida pra caralho. E aí se você juntar a ult dela no robozão, você dropa o robozão como se fosse uma bomba nuclear. E se você junta o ult fora do robozão, você spawna um robozão. Só que se você usar a ult dela, né? Do robozão. Então você transforma ela em bomba nuclear. Saiu, ela matou alguém, você automaticamente já ganha outro ult pra chamar outro robozão. Tá? Ela é um robô bem rápido. Ela tem o E dela, que é um escudão. Isso aqui absorve tiros, tá? Isso que eu coloquei na tela. Fica um escudo na sua frente absorvendo tiros. E o shift dela, ela voa, jovem. Sim, ela avança. Então, ela é muito completa. Só que eu não sei jogar. Os caras tão falando em cima de mim. Espero que eu não esteja atrapalhando muito. Abaixei um pouco porque os caras tão no voo. Opa! Caralho! Ó, vamos pegar aquele cara lá em cima. Só se liga, ó. Isso é muito legal da diva. Ela voa, velho. Então, ó. Nem viu eu chegando, né, amiga? Pera aí, aqui agora, ó. Beleza, matamos mais um. Ó aqui, ó, aqui, ó. Ó o soldier aqui, ó. Vou morrer. Eu vou ter que segurar um pouco, tal. Tancamos um tirinho dele. Quebro o negocinho dele aqui. E agora vamos matar a diva dos caras. Aqui, ó. Já era, ó. Ela vai dropar agora. Olha lá fora do carrinho ali, ó. Matamos a diva dos caras. Se ligou, velho. Eu não sou bom de diva. O Damiani, ele dança de diva. Literalmente. Ele arrebenta com ela. Eu tô rilado. A gente tá com algum suporte. Ah, é o Lúcio, velho. Nossa, o Lúcio tá fazendo... Aliás, o Lúcio é um dos que vocês pediram. Eu sei jogar de Lúcio. Eu vou trazer gameplay de Lúcio também, tá? Tentando trazer gameplay dos que eu sei jogar. Estou treinando com a Widowmaker. Ó o maluco. Nem espera, mano. Vai tentando fugir, ó. Não vai conseguir fugir de mim, não, amigão. Fugiu. Me divbrou. Olha ali, ó. Matamos mais um. Opa, aqui deu ruim. Deixa eu mandar aqui meu bloco de tiro. Opa, roubou a geladinha. A picolézinha aqui, ó. Morre picolé, morre picolé. A diva deles voou. A gente, por enquanto, não morreu. Calma aí, aqui, ó. Deixa eu arrebentar no tiro. Cadê o Lúcio pra me curar? Preciso do Lúcio. Se eu... Quase fui vítima do ult dela. Mas agora a gente está com o ult. E, cara, qual que é a parada? Você pode arremessar o seu robô e ativar. Então eu posso usar o shift e o quê? Né? Então ela vai sair voando. E eu posso jogar ela pra essa explosão nuclear que o maluco lançou ali em nós. Mas você pode lançar pra cima dos caras, entendeu? Então isso é muito divertido, sério. Aqui, ó. Vamos tancar essa paradinha aqui um pouco. Porque como eu sou o tanque do bagulho, se eu não tancar, ninguém vai tancar. Deixa eu recuar um pouquinho por aqui. Beleza. Agora é só eu esperar... Opa! Não vamos ficar levando tiro de besta aqui, não. Tá, deu um rush erradíssimo aqui. Mas vamos ver se os caras passam reto por mim. Nosso tanque está vindo. Tem dois puxando. Eu vou meio que dar uma camperadinha aqui marota, velho. Cara, vocês viram como ela é boa, né? E detalhe, eu ainda não perdi nenhum robô. Opa, Cimetro. Não vai ser aqui que você vai me pegar de surpresa, não, sua puta. Galera, essa meta é muito rápida pra mim. Caralhou! Matei dois ainda como D.Va normal, vocês estão vendo? Então, matou o meu robô. Eu estou agora com 150 de vida e a minha metralhadorinha. Tem cara por aqui, ó. Eu precisava pontuar um pouco pra chamar o meu robô de novo. Ir pra cima de D.Va é pedir pra morrer. Opa! Tem que ficar mega ligeiro. Caralhou! Eu estou... Eu estou... Nossa, eu estou muito bufado, puta. Não me viu, piranha. Aqui, ó. Entrei no robô Zets. Está aqui dentro do bloco, né? Vai morrer agora, minha amiga. Desculpa. Está difícil, está difícil, está difícil. Devemos dano pra caralho naquela D.Va ali. Beleza, vamos parar de recuar e vamos empurrar. A gente está vendo esse cara... Espera aí. Não vai conseguir dar conta de mim, não. Eu sou tanque, mano. Esse maluco, ele fica desesperado quando eu chego em cima dele. Deixa eu ver o seguinte aqui, ó. Quebrei o negocinho. Mano, é muito bom. Você tem uma tanque, você tem uma... 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 Uma shooter, né? Junto, velho. É muito completo. Agora aqui, ó. Bomba nuclear. Ai, ai. Vou me fudir. Me fudir, me fudir. Travei, travei, travei. Volta... Ah, quase voltei. Ainda matei com aquilo ali. Eu podia ter voltado ainda pro robô, vocês viram? Porque eu já tinha ult pra voltar pro robô. Primeira morte no jogo. 9 barra 1, velho. A gente quase meteu um 10 barra 0 aqui. Isso que eu não sou bom de D.Va. Eu não sei jogar de D.Va. É muito complicado pra mim. Eu não tô acostumado, tá? Eu acho que é um personagem que eu oficialmente spawns, que eu menos sei jogar. Não, não é o que eu menos sei jogar, não. Tem uns que eu sou pior ainda. Eu espero que o Giz tenha ficado legal, tá? Eu tô gostando muito de trazer esse conteúdo, realmente. O feedback de vocês tá muito legal. Muita gente falando que, porra, você realmente sabe jogar. E eu fiquei bem feliz mesmo, porque... Quando eu peguei o Overwatch, eu joguei muito mal. E eu falei, cara, eu nunca vou aprender a jogar esse jogo. E muito rapidamente, sabe? Tipo, eu aprendi a jogar o bagulho assim. Só o look é engraçado que ele não tem muita chance contra a gente não, mano. Eu precisava ser rilado pelo Lúcio aqui. Tem chance deles terem teleporte ali dentro. Ah, e se eu tivesse a ult agora, na moral? Vou morrer de novo pra essa puta. Eu não consigo com ela, não. Matamos, beleza. Não tem teleporte aqui pelo jeito, mas... Aqui, ó. Ah, filha da puta! Puxou o robô. Eu vou pra cima, foda-se. Agora a gente corre. Ai, ai! Ai, ai! Caralho! Dá aquela, aquela campeonata... Derrubei o robô dele. Ah, ah! Até se dá de... Oh, vai, 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 vai! Opa! Voltei pro robô. Cadê? Desencarna, ó. Desencarna, desencarna, ó. Mato o robô, mato o robô. Ele é lento, ele é lento, ele é lento, ele é lento, consegui. Beleza, agora aqui, ó. Matamos mais um, beleza. Vamos empurrar, vamos empurrar. Foda-se, foda-se, foda-se tudo. Calma. Deixa eles tentarem vir pra cima de mim, que agora é a hora que eu vou explodir essa porra. Vamos pra cima, vamos pra cima, velho. Os caras no áudio aí, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá irado aqui. Os caras tão muito felizes. Caralho, eu estou 12 barra 1, senhores. 12 fucking barra 1. Aqui, ó. Consegui ainda. Eliminei. Caralho, eliminei coisa pra caralho. A merda é que, como eu pulei pra dentro da base deles ali, ó, eu me fudi. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo... Opa, aqui tem teleporte da Symmetra, ó, coisa boa. Coisa boa, coisa boa, senhores. Vamos aí. Cara, é muito gostoso, sério. Cuidado porque eu fugiu. Pra cima dele, vamos pra cima dele, pra cima dele que ele tá morrendo. Opa, temos um teleporte aqui, ó. Preciso destruir esse teleporte, nem que eu morra pra isso. Porra, matei o teleporte? Não, não matei. Caralho, eu precisava muito ter destruído aquele teleporte. Eu vou ter que ruxar lá pra destruir aquela porra. Deixar ele lá é mó furada. Cara, muito bom esse jogo, né? Meu Deus do céu, como eu gosto de Overwatch, sério. Eu espero então, eu já acho que eu já falei, mas espero que vocês estejam gostando do guia, porque realmente é bem gostoso de fazer esse guiazinho aqui. Até a hora que a gente começar a jogar aí, só pela zoeira, só pela competitividade e tal, né? Vamos já meter um escudão aqui, ó. Eu preciso, eu quero destruir aquela porra ali antes de qualquer coisa, velho, na moral. Aconteço tudo. Ei, não vou conseguir não. É porra. O Guadalho está na direita direita. Boa garoto, destruímos. A sniper aqui de costa, ó, 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 ó. Destruí, beleza. Caralho, os caras me vê, eles entram em choque, né, mano? Boa garoto. Isso é muito legal, sério. A fase de você morrer e virar ela ainda, e ela ser boa pra caralho, é muito tesão. Ui, ulti. Socorre, miga. Não deu ali, não. Ali foi treta de enfrentar, velho. Beleza, a gente precisa dar uma empurradinha na carga, ela está travada ali. Mas aquele teleporte estava realmente prejudicando um pouquinho a gente. Vamos tentar agora. Eu estou com 97%, beirando a ulti. Ah, voada. Aqui, 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 ó. Fecha, fecha, fecha. Já era, matamos. Falta, mano, dois hits que eu acertar aqui, eu pego a ulti, velho. Já é. Estou com a ulti. Se liga, ó. Ó, viu? Ali, ó. Play! Que coisa linda, né, velho? Eu morri, eu queria ver ela matando. Mas ainda dava pra eu ter fugido. Eu morri pra onde? Pra explosão? Não, eu morri pra outra diva, é isso? Cara, que coisa linda, né, velho? Nossa, que jogo bom. Vai tomar no cu. Cara, a gente tá quase perdendo. Preciso batalhar um pouquinho aqui pra ganhar. Ô, caralho, sua puta. Cheguei. Tamo beirando a vitória aqui agora. Já era, já era. GG, time! GG, time! 18 barra 5. Olha, eu fiquei em segundo no mapa. Foi uma bela partida. Teve arremesso de robô. Eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos o conceito da diva. Não sou o melhor jogador de diva do mundo. Mas eu acho que eu tenho uma noção suficiente pra poder passar algum conteúdo pra vocês. Beleza? Gostou? Não esquece de avaliar, deixar o seu joinha. Se favorita, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Foi realmente bem divertida. Mas essa partida eu tô apaixonado por esse jogo. Eu espero que vocês também. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Beijo no popote. Na nádega. Direita. De piladuzinha. É nóis. Na próxima. Fui!